Obrigado, a gente ligou pra lá, tá mal dos esferos lábios. Oi. Essa vai subir com... Eu subi com a prancha, essa vai subir com a bolsa? Qual é o andar? Querem levar tudo de serviço? Ele é maior do que o social? O social é maior. O social é maior? Pode ir pra ele. É. 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 Paciente em gaspe, urgente Transo de oxigênio pra cá, Karenda, por favor Portátil Prioridade O paciente está em gaspe, o que é isso? Gaspe, 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 avisa que está em gaspe Saqueado Como é carreira em maçã Qual o nome do pedra? É... E o que é? Pesação completa Sabe, faz, faz Sessenta e dois Sessenta e dois Pesa, pés Pesa, pés Pesa, pés Pesa, pés Segura aqui Me substituiu um pouquinho Tá ali Eu vou descer lá pra pegar Onde fica a escada aqui? Onde é? Tá Oi, corpo de bombeiros Paciente em gaspe A gente está precisando de apoio da Usa aqui Oi, corpo de bombeiros Corpo de bombeiros Estou precisando da Usa aqui, o paciente em gaspe A chave de trás A chave de trás está aberta Iniciamos a RCP Estamos do local Não dá pra sair com ele fazendo RCP Porque Tem elevador e a escada é estreita Obrigado, não aguardo Sim Diz O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?